A Festa é assim, os caras grisalhos, com grana, mulheres gostosas, loucurosas e superadas. Ai o Carril as vezes ele é tão machista, tão preconceituoso, eu já percebi, ele faz cada comentário. Eu conheci um cara lá de 23 anos, ele era podre, mas ele é engraçado pra caramba, mas ele era podre, mas era engraçado, podre tipo Rafa ou podre tipo podre? Podre no sentido assim, ele dava a rebeldade pra ele, ele veio chegando, tipo assim, até ele me falou assim, gritando meio louco, algo assim, só que depois conhecendo ele, eu tive que um cara meio carente, que tava sozinho na festa, e ele ficou me levando nos lugares melhores assim, e essa minha amiga vinha sair direto dia de semana, e eu perguntei, tá aqui andando Rose, porque eu achei ele meio perdido lá, ele disse, ah, porque me falaram que nessa festa aqui, é a cabaceiro, de todo mundo tinha o mesmo pensamento, e acaba sendo o outro. Isso aqui pode ir no fogo? Pode. Começa e acaba sendo. Fica do lado da... Pode, mas vou te dar uma ideia, vai ser horrível de tu manipular ele, porque ele vai esquentar todinho. Não tem nada a ver com... Melhor só fazer a panelinha pequena. Não tem nada. Nenhuma? A do feijão eu vou botar fora, ó, daí ele faz aqui ó. Outra coisa, isso é o nome da Stuttgart, a Stuttgart é um lugar... Não, 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 aí não, aí eu vou ficar bravo. Stuttgart Berlim, mudou de nome, virou Stuttgart. É Stuttgart. Tá, era fim de carreira, mas escuta a história. Deixa eu só introduzir. Uma rua, avenida, grande, caterno no meio, três vai, três vem... Vai, 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 vai. Não, cara, só pra pensar, os caras fazendo racha ali, de moto, empinando, ou fazendo racha de carro na frente do troço. Dez pilha bebida liberada. Tô mentindo? Não, é vinte e cinco a bebida liberada agora. Desculpa. Que isso, cara? Vinte e cinco a bebida liberada é? Mas agora, continua. Mulher é quinze. Continua. Passou pelo racha, passou pelo racha de motoboy. É, isso aí já começou o ridículo. Chegou na Stuttgart, vai lá. Tá, vamos lá. Na Stuttgart, vai. Na Stuttgart, olha só a história. Sabe aqueles que toda semana pintam na frente, assim, pintam as paredes, assim, festa, sábado, tal, que pinta mesmo, sabe? É lá. É lá mesmo. Não dá nada. Só que escuta essa, Ana. Ó, escuta essa, Flavinha. Ó, a Manu também. Rafa. Você é de Serra? É, de Serra. Tá. Eu tava na Stuttgart. Porque, eu... Vocês já repararam, tá? Mas eu sou meio chata pra beber. Sempre pra beber, eu gosto de beber, tipo, esfumante. Eu gosto de beber coisas assim, melhor. Mas, eu tenho amigas que bebem muito. E... daí tá. E lá é muito barato. Realmente, é 15 reais a vida liberada. Escuta essa? Nossa. Será que daí... Pinga. Pinga pura. Liberada da mulher, vindo sempre pra homem. Daí... Minha senhora, veja mesmo. Tipo, você vê assim, ó. Mesmo. É mesmo, assim. Tipo, o pessoal fica assim, ó. É mesmo, assim. Tipo, o pessoal fica assim, ó. Claro que não. Um copinho de plástico. Ah, é copinho de plástico. Não queira muito também. Tá, escuta essa. Daí tá. Daí tava lá. Daí, gente. Lá que eu conheci a gaiola das poupanças. Desculpa. Verdade, verdade. Verdade. Foi a que toca lá. Tocando. Daí eu comecei a ficar com medo. Porque começou a tremer o palco, assim. Eu tava muito cheia. Eu vi assim, nossa. Hoje não tá legal. Só fico assim, ó. E aí minha amiga, assim. Minha, preconceito na tua cabeça. Isso não era tranquilo. E eu falava assim, cara. E dava... Ah, não sei. Preconceito na tua cabeça. E eu falei assim, não. Vou embora. Vou embora. Daí ela, sabe. Vou acabar a expressar a música. Daí, quando eu tava indo embora, ela assim, ó. Só deixa eu ir no banheiro. A gente foi no banheiro. Quando eles tá saindo, assim. Eu tô botando o pé forte, assim. Ahn. Ela me puxa pelo cabelo. Porque tava dando um baita tiroteio ali. Ahn. Tô resumindo a história. Olha só como Deus ajuda. Eu ia falar a sua parte, mas eu queria esperar. Tá dormindo. Se eu não fosse no banheiro, depois eu entendi a história. Olha, olha, olha as coisas acontecem ridículas. Tinha uma brigada ali dentro, porque o cara tinha olhado pra agonia, que tava com uma saia. Mas agonia tava com uma saia, assim, tipo, tipo essa aqui, assim, sabe? E o outro olhou, e o cara pegou e começou a atirar, que ia matar o cara, assim, ó. Atirando, assim, em todo lugar, assim. Ahn. Falou de mim, corta o abacaxi e ganha a cara também. Nunca mais apareceu lá. Ah, juro? Por quê? Cara, eu ouvo meus amigos, cara, e saio da minha casa pra ir pra festa. Esse lugar fica meio do caminho, assim, entre a minha casa e fazer chaves, por exemplo. A gente desvia, cara. A gente não passa ele na frente, cara. Quer dizer? A gente não passa todo o mesmo anul. Na frente tiroteio e tal. Não passa, velho. Cara, não. Verão, vidro aberto. Vou tirar a olheira. Bebendo. Tirar a olheira. Hummm. Empino. Ah, caralho. Ficou na boca, cara. Tô mentindo, Isis. Não, depois eu ouvi que é barra pesada mesmo, sério. Quer? Usa aqui depois. Mas imagina que um lugar é 15 reais, é barato pra caralho. 15 pila, cara. Quebra tudo. Cara, não fecha a mota. Não fecha a mota. Não fecha a mota. Que loucura. Que loucura. Tá nervoso. Deixa eu contar pra vocês do Rio de Janeiro agora, tá? Eu vi uma balada lá chamada miroá. Que é a balada dos céus aqui. Onde é a panela? Miroá. Miroá. Daí eu nunca tinha ido nem uma balada lá, assim. Daí tá vendo um amigo. E daí, a gente viu o Danton Mello e o Celto Mello lá. Isso que vocês falam? Não, a gente foi eles lá. Nesse pico? Não, na miroá e no Rio de Janeiro. Daí era só... Daí era só... Daí... A gente é idiota. Tipo, todo mundo trinormal, assim, com os caras ali. Tipo... Que é a balada dos céus da firma, né? Tipo, todo mundo trinormal. Dando assim... Ai, olha... Os atores, não sei o quê. Tipo... A gente foi perplexa, assim. Daí eu... Ah, isso é normal. Dizem que... Ah, isso é bem bonito. Também avacalou, né? Tipo... Tu vê os caras de tênizinho, culpa normal. Te dá um choque, entendeu? Ah, pra mim, dá pra eu ser acostumado a ver gente assim na rua, entendeu? Quem já é acostumado. Mas é gente que nem a gente. Mas eu não tenho isso na cabeça, entendeu? Pra mim, cara, pode ver o Brad Pitt. Eu não vou tirar foto, não vou pedir autógrafo. Eu não tiro foto. Não vou nem ficar olhando. Não, eu nem vou tirar autógrafo. Mas eu fiquei perplexa. Eu não sou deslumbrada com essas pessoas, porque eles têm bafo e chulevam no banheiro. Se tivesse igual, é igual, né gente? Tá tudo com suco na geladeira. Já tá com suco surpreso. Eu tô em fico. Surpresa. Faz uma fico assim. Faz uma fico assim. Faz uma fico assim. Eu não tiro nem foto. Não, mas eu e essa gurinha também é gaú. É igual. Cara, eu gosto do, sei lá, do som dele. Sabe o que ele faz? É. O trabalho dele eu gosto. Agora o cara... Essa gurinha também é gaúda. A gente põe os e-mails pra fazer isso. Aí falaram que no Rio é normal, né? Vê o pessoal em festa e caminhando. Por que não seria? Porque no sul não é normal. No sul tu não vê ninguém assim. Tem pouca gente famosa lá, né cara? Qual a diferença de um cara ver se o outro? Não, é. Quer ver um exemplo, ó. Pra mim, o... É o Celton, né? É o que fez o... Alta Comparecida. Cara, eu acho aquele cara assim, ó. Foda do foda do foda do foda do ator, sabe? De ator, mas você não conhece a pessoa dele. É, não conheço. Sim, mas eu admiro o que eu conheço, entendeu? A gente sempre admiro o que conhece. Ahn. Cara, o cara é um baita de um ator, entendeu? Quem mais? Vai. Eu fiquei assim, perplexa. Tipo, a pessoa que a gente olha assim, acha o máximo no lugar, assim. Tão de perto, entendeu? Ah, é um choque, gente. Pra quem não é acostumado. Ah, tu já é acostumado conhecer muito, gente. Não, não. Eu te guio. Ah, eu acho, gente. Desculpa, mas eu acho. É igual, tipo, um jogador assim, sabe? Tipo, eu. Não, falando sério. Aí mesmo que eu cargo mais aí no jogador, na jogadora aí. É, jogador. É, jogador. É, jogador. É a pior raça que tem. Escuta, sério. Eu me abro pra, cara, só. Artista até. O jogador é muito marrento, cara. Não, esse tipo, deixa eu chegar na parte. Igual no jogador, só. Mas esses caras, esses caras são, tipo, frio e humilde, não. Não, humilde, não. Mas, normal. Não consigo. Não por uma, tipo, seleção, tipo, né, na música do Grêmio. Os caras começam a querer usar e mostrar tudo e é muito engraçado. Entendeu? Tipo, os caras andam com um monte de joia e nem combina com a roupa. Com um tênis, aquele que custa um caminhão de grana. Não, o cara não sabe o que usar e ele compra uma camisa escrita bem grande aqui pra poder mostrar o que é. E um monte de corrente. E um monte de corrente. E uma coisa não combina, entendeu? Uma cena ridícula. Eu vi uma vez. Trigurizão. Ah, um cara do Grêmio, bem novinho, falou. Bem novinho. Pode falar. Esse aqui é o oiro? Não, nem aquele não. Não, faz aí. Estourou. Estourou, com 16 anos. No shopping, cara andando. Anderson. Ele todo marrentão, assim. Mais uns 10 caras atrás. Tu olhava todos com a mesma marca de roupa dele. Tá, mas sabe esse cara aí? Ele tá olhando aqui. Grandona. Esse cara tá no manche, é sério? É tu, né? É ele mesmo. Ele é gente boa pra caramba. Anderson. Não, falou que ele sabe que ele é... Mas é engraçado, cara. Tô vendo a cena assim. 10 caras com a mesma roupinha, assim. Mas sabia que... Tô falando que ele é bom. 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 Tô falando que é engraçado. Entendeu, cara? Os caras dando... Não, é muito não. Isso é verdade. Engraçado. Eu achei engraçado no sul, Maik, no shopping. Tem alguém que tá com problema no microfone, gente. É. Eu falei três vezes. Não tá ligado. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tá, mas eu vou te... Agora eu vou defender o sul. No sul, como é frio... Agora eu vou falar sério. Não está rapindo. Eu digo que eu estava de camiseta no chão. É. Porque lá é normal tu usar assim. Tu vai comprar um prago frio, tipo aquela amarguinha, sabe? Tu compra completo, então é frio. Não, mas é bem normal para usar o uniforme. Tudo bem, mas usar a calça com casaco não é normal. Ah, eles usam? É normal. É trinormal. Tu vem direto assim, ó. Sério. Mas uma calça normal é um casaco. Depois bota só a calça. Tu vem até mulher usando. Não é que eles fazem? Usam um casaco ou a calça. É bem interna, a galera meio mestrinha assim. Meio duvente, eu acho. Falta o tênis. Tênis também deve ser. Tênis eu não vi. Mas tu vai na redenção. Tu quer pior? Tu vai na redenção, tu vê os caras com a calça. A parte como está gostoso esse abacaxi. Não encaixei com o outro time mesmo. Lá em Abu Dhabi quando foi rolar o jogo lá do Inter. Eu sim ganhando. Doando no shopping lá, os caras... Um monte, cara. Pardado. Imagina, nego pagando o ano inteiro pra ficar com uma parada assim. Fizinho. Por menos o desporto também vai ver o jogo. Não, é outra parada. Quem é torcida, organizada, vai dos pés da cabeça. Aí tu, o cara é maluco. Sentou lá com uns... Com uns caras locais lá. Os caras vão, né? Usam... Na túnica e tal, com uma parada na cabeça. A gente pô lá em cima na torcida com os caras. Ensinando um monte de puta. Só, 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 só a canela. Tem foto da gente embaixo do bandeirão. É... Tem foto da gente embaixo do bandeirão. Vídeo. É, cara, mas eu sei bem o que quer perder o Mundial. Falou. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Ótimo. Minha fruta é pra chindilé. A única vez que eu cheguei... A minha manga, o Grêmio perdeu. A manga? É a única que eu não curto. É, né? Única. Perdeu o quê? Ah, me dá mais um exemplo. Tipo do... O time, em 95, do Ajax, era... A base dele era aquela seleção da Holanda, de 94. Que ganhou o quê? Que caiu pro Brasil, sei lá. Não, mas tá de volta. Eu vou pra um banheiro. Ah, não. Era o Timão, não veio. Começava... Não, eu acho que... Ah, mas quando o Flamengo era do Liverpool, a base do Liverpool era a seleção da Inglaterra. É um puta merda. Não, mas tá bem sincero. Isso é desculpa de time pequeno. Era melhor ainda que as seleções que tinham reforços ainda. É, Nath, melhoramos. Naquele time era muito bom. Perdemos os pênaltis ainda. Que bosta. Pô, perdemos os pênaltis, cara. Aí o Cruzeiro, lembra? Quando chegou no Mundial, contratou um monte de gente. Ah, ficou legal. Ah, foi que eu fiz a minha, Nath. O Cruzeiro contratou um monte de gente. Foi o quê final? Seu contratou só pra final. Palinha, o porra doido perdeu. Ô, Nath, ó, uma linha de roupas. Qual certo? Seu carguение, se emp e não conseguiu. Con só. mtino.